Está tudo programado no apê do Guarujá Vai! Rascão vai começou A champanhe não pode faltar O sol está de rachar As mina pira, pira, toma bequina Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima Está fácil de pegar Pira, pira, toma bequina Sobe na mesa As mina pira, pira, entra no clima Está fácil de pegar Vai, B Você não vai cantar não? Vai, canta, B Vai, canta Namorados, tipo celular Está tudo programado no apê do Guarujá Hoje não vai prestar Vai comer solto A champanhe não pode faltar Liga para quatro ou cinco amigas Traz o biquíni Que hoje Vai, B Sobe na mesa, pula na piscina As mina pira, pira, entra no clima As mina pira, pira, mete na piscina